Eu vi cara, eu vi Começou ai? E ai né? Tá tudo confuso Eu tô organizadinha, subi Ah, apaixon Eu tô organizadinha 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 Vai ter que juntar nós cinco Menos o Renan Pra saber Eu tô organizadinha 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 O que é que tem aqui, velho? Ué? Quero ter lá o outro... Aí! Não, o Flávio faz isso, porra. Tem que ver depois que ele dá o tiro de sniper. Eita! É NT, cara! É NT! Tem que ver. Tem que ver. Arra! Tem que ver. 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 Tem que ver a roupa do... Tem que ver. 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 BK virou o jogo, moleque É, não por causa dele Tá bom Bom, Renalda, cadê o Chicago? Que isso? Quem? Ah lá, controle, ou não Seja aí a mouse também, se ajuda aí Fica olhando 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então vamos junto. Alô?